Unicorn Zombie Apocalypse Grand Truck Simulator 2 é um jogo de simulação de caminhões que tem conquistado os amantes do gênero com sua jogabilidade realista e atenção aos detalhes. Disponível para dispositivos móveis, o jogo oferece uma experiência imersiva que permite aos jogadores assumir o controle de caminhões e viver a vida de um caminhoneiro. Uma das características mais marcantes do Grand Truck Simulator 2 é a sua física realista. Os caminhões respondem de maneira convincente às manobras do jogador, desde a aceleração até as curvas, proporcionando uma sensação autêntica ao dirigir. O jogo também simula o desgaste dos veículos, exigindo que os jogadores façam manutenção regular e cuidem dos seus caminhões para evitar problemas na estrada. Os gráficos são impressionantes para um jogo móvel, com paisagens detalhadas que variam desde estradas rurais até áreas urbanas. O ambiente é dinâmico, apresentando diferentes condições climáticas e horários do dia, o que torna cada viagem única. Além disso, o jogo inclui uma variedade de caminhões licenciados, permitindo que os jogadores escolham seus favoritos e personalizem suas características. As missões no Grand Truck Simulator 2 geralmente envolvem o transporte de cargas variadas, desafiando os jogadores a completar entregas dentro de prazos específicos e lidar com obstáculos como tráfego e condições climáticas adversas. A gestão financeira também é um aspecto importante do jogo. Os jogadores precisam equilibrar gastos com combustível, manutenção e upgrades dos caminhões. Outro ponto positivo é a comunidade ativa em torno do jogo. Os desenvolvedores frequentemente lançam atualizações e novos conteúdos, além de ouvirem as sugestões dos jogadores para melhorar a experiência. Isso mantém o jogo fresco e interessante ao longo do tempo. Em resumo, Grand Truck Simulator 2 é uma excelente opção para quem gosta de simulação e deseja experimentar a vida nas estradas como um caminhoneiro. Com sua jogabilidade envolvente e gráficos impressionantes, o jogo proporciona horas de diversão, enquanto desafia os jogadores a se tornarem mestres da condução. Se você curte desafios e aprecia a realidade das estradas, vale muito a pena conferir. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos!